E já estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet. E nesta sexta-feira nada melhor do que começar falando do que de tudo o que aconteceu e vai acontecer hoje na Copa Libertadores da América. Na abertura da quarta rodada, jogo disputado ontem na Bolívia, o The Strongest goleou o Sporting Cristal do Peru por 5 a 1. E agora vamos ver como foram os gols de Santos e Independiente Santa Fé. Com quase 4 minutos de jogo do primeiro tempo, a zaga colombiana dá um presentão para Lucas Lima que rola no meio da área para Ricardo Oliveira abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, Jonathan Gomes chuta de fora da área e no rebote Arango empata para os colombianos. Um minuto depois, Lucas Lima faz assistência para Vitor Bueno que coloca no canto e deixa o peixe novamente na frente. E aos 40 minutos do primeiro tempo, o Independiente cobra falta através de Arango na cabeça de Perlaça que empata novamente a partida. Já no segundo tempo, aos 32 minutos, Vladimir Hernandes cobra escanteio, David Braz escora e o outro zagueiro veríssimo decreta a vitória do Santos no Pacaembu por 3 a 2. A classificação do grupo 2, o líder é o Santos com 8 pontos, o segundo vem o The Strongest com 7, o terceiro o Independiente Santa Fé com 4, e em quarto o Sporting Cristal do Peru com apenas 2 pontos. A quinta rodada do grupo 2 será disputada na quinta-feira, 18 de maio, às 7h30 da noite no Peru, tem Sporting Cristal e Independiente Santa Fé. No mesmo dia, às 9h45 da noite na Bolívia, o Santos vai enfrentar o The Strongest na Bolívia. Na abertura da quinta rodada, na última quarta-feira, o Atlético Mineiro goleou o Sporting Boys na Bolívia por 5 a 1, e ontem, na Argentina, Godoy Cruz e Libertá empataram em 1 a 1. A classificação do grupo 6, o líder é o Godoy Cruz da Argentina com 11 pontos, segundo o Atlético Mineiro com 10 pontos, as duas equipes já classificadas para a próxima fase. Já estão fora, terceiro o Libertá do Paraguai com 5, e em quarto o Sporting Boys da Bolívia com apenas 1 ponto. A sexta e última rodada do grupo 6 acontecerá na terça-feira, 16 de maio, às 9h da noite. No estádio Independência, tem Atlético Mineiro e Godoy Cruz aí disputando a primeiro lugar do grupo. Já no Paraguai, tem Libertá e Sporting Boys que apenas cumprem tabela. Na abertura da quinta rodada do grupo 8, na última quarta-feira, o Grêmio perdeu lá na Chile para o Deporte Iquique por 2 a 1. Ontem, na Venezuela, o Guarani do Paraguai venceu o Zamora por 3 a 1. A classificação do grupo 8, o primeiro é o Grêmio, o segundo o Guarani do Paraguai, ambos com 10 pontos, terceiro o Deportes Iquique com 9, em quarto já eliminado o Zamora da Venezuela, que ainda não pontuou. A sexta e última rodada do grupo 8 acontecerá na quinta-feira, 25 de maio, às 9h45 da noite. Na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Zamora. E no Paraguai, o Guarani recebe o Desporte Iquique do Chile.